Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu senti a necessidade de abordar esse assunto com vocês porque está acontecendo muito na minha loja e apesar de ser uma coisa simples, às vezes a gente não sabe como fazer, né? Então eu vou estar simulando aqui para vocês que é o cliente comprar um produto ou um serviço e na hora do pagamento ela querer te pagar um pouco em dinheiro, um pouco em cartão ou em Pix, né? Tanto faz. Então vamos fazer essa simulação no sistema para você ver o tanto que é simples, tá? Lembrando que esse sistema é o SH Oficina, beleza? Então já vou iniciar aqui para o computador. A tela já está aberta aqui para a gente economizar o tempo, tá? Eu já estou no controle de vendas e orçamento. Aqui eu vou vir em uma nova venda direta, mas você, no seu caso, pode estar fazendo a venda para cliente ali normal, né? Que esse meu aqui já está configurado para vir para o consumidor. Eu não vou fazer uma venda de produto, eu vou fazer uma venda de serviço porque eu zerei meu estoque, esse sistema aqui é só mesmo para gravar o vídeo para vocês. Aqui no F3 eu inicio, vou pegar uma formatação aqui de R$150,00. Aí você terminou, você gravou, aí vai ser a vista, a gente finaliza. Agora aqui você dá uma analisada, se você vai, ele vai, digamos que o cliente vai querer fazer 3 pagamentos para nós, tá? Em 3 meios. Dinheiro, cartão e PIX, beleza? Eu vou fazer isso aqui só para você ter uma ideia. Você vem em dinheiro, ele pediu R$150,00. Aí digamos que o cliente vai te dar R$50,00 em dinheiro, você vem em voltar. Aí você vem aqui em cartão convênios, aí você seleciona o convênio que eu coloquei todos, né? Mas você pode pôr do jeito que você quiser, inclusive eu tenho um vídeo ensinando você a mudar essa parte aqui, tá bom? E fazer isso aqui cair no caixa também, que às vezes o seu não vai estar caindo. Você vem aqui embaixo, ó, valor de receber no cartão, R$50,00. Lançar e PIX, R$50,00. Ele já deu R$50,00 direto. Quando você finalizar, ele já deu que o pagamento vai ser completo aqui, beleza? Confirmar os dados? Vamos confirmar os dados. Deseja emitir um recibo? Eu vou colocar aqui não. Mas aqui eu já vou imprimir o comprovante para vocês verem como que ficou, tá? No caso aqui eu vou usar uma impressora virtual. Vou colocar aqui, ó. Vendas de teste. Só para você ver como que vai ser o comprovante. No caso, você usar ele num papel, né? Vamos aqui em documentos. Aqui ele. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa venda, tá? Olha lá, o R$150,00, tá? Aí caiu aqui o primeiro, dinheiro, R$50,00. PIX, R$50,00. E o cartão de débito, R$50,00. Viu aí, gente? Então, é bem simples. É muito fácil para você fazer isso aí, tá bom? Mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo. Por quê? Por mais que seja simples, às vezes você não sabe fazer. Igual a gente não estava sabendo fazer até pouco tempo, né? Beleza? Então, gente, eu agradeço vocês aí, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre aquela outra questão que eu falei para vocês aí do cartão, tem um vídeo aí. Eu vou deixar em algum lugar aqui para vocês estarem olhando, tá? Tirar essa dúvida aí. Beleza? Então, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri